Estamos a ter osso humano agora Quem é burro, cara? Tá mó ruim Quem é aquele? How to say? Ah, Steve James O que vocês tão fazendo aqui, caramba? Eles não falam, caramba Ah, Steve Meu nome é nosso Peguei a bandeira do Ronald Também tá escrito Ronald É Ronald, né, caramba E tá escrito Steve E se chama Tiogo Que aí, cara? É você O que? De bleu Eu subi de cheiro, hein, galera Faz vídeo do YouTube? Claro, não Nem eu E tu faz vídeo do YouTube? Faz, mas faz meu canal tá abandonado É, eu tiro o celular do canal Né, galera? Não, quase forfeita Um, dois, três Um, dois, três Então, tu tá com... Ô, Greg, tu que isso aqui é Tá tendo como é só... Olá, quer negociar online? Na Ike Option? Vou mostrar como se faz isso Escolha um ativo Decida se o preço ficará mais alto Ou mais baixo do que está agora Eu acho que ficará mais alto Então pressiona o botão verde Agora tem que esperar um pouco Até o gráfico cruzar a linha vermelha Ótimo Está subindo Um pouco mais E aí? Voltou o vídeo? Voltei, cara Voltei, cara Voltei, cara Voltei, cara Então, galera Não vou falar de te mover Não falem Não falem Não falem que a gente tá treinando Que não vai me dizer 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 Pura, pura Caraca Que não vai me dizer Quer nevar? Quer nevar? Não Nevar Nevar Eu ouvi falar uma palavra Chamada nevar Não tá ouvindo a minha vida Até hoje Tapa da bunda Caraca, encontrou uma vila Tu é burro Tu é burro, é Encontrou uma vila Ora pra mim Não Ora pra mim Encontrou uma vila Sem brincadeira Olha aqui, ó Ninguém sabe Que tem uma vila aqui Deus sabe É É Você nem sabe Pegar o boc O que? É Porque eu tive Tebo Crab 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 E por que eu tô com o Choco? Inscreva-se no canal do Choco É claro que tá um lixo Tá bom É milho de reais aqui, Dudinho, eu acho Sai, olha que lindo Tem a cara O Choco O Ronald, o que tu falou Eu tô com três fome, eu vou morrer, eu acho Eu tô com três fome Já conseguiu a cara, eu vou ver Comece Viu que é o Caranpinha Por que eu vou jogar o rolê simulator, por que eu vou jogar o rolê de tecnicial E aí que isso do desenho, uma badeira só e não vai não não, tá gravando um vídeo mais Eu quero que eu faça isso, caramba, eu só posso pedir mil likes, não, não tem nada, eu só posso Eu vou jogar meu mundo, o mundo mais famosa que é tão Eu vou fazer isso Eu ia jogar o próximo vídeo Eu vou jogar o próximo vídeo Eu vou jogar o próximo vídeo Deu Legal Legal, uma cara pegando fogo, reprequindo a minha vida E... Pô, do nada com o filme É, não tem nada com o filme Não, 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 não Não, não, tá top Tá top nada Vai, ó Amém. E aí, por que? Pode tossir, caramba. Olha aqui, ó. Eu não vou tocar. Para onde? Olha, olha. Olha, olha. Bora começar até o começo. Ronald? Coque de vida. Olha ali, ó. Ele não vai fazer isso. Eu tava lá no fundo. Eu tava, eu vou morrer. Coque de vida. Ah, mas eu tô morrendo. Mano, vai ser legal. Você vai ficar morrendo na hora? É verdade. Ih, ele destruiu agora. E agora? Deu milhão te dando em mim, bicho. Ih, ele quebrou quase tudo. Caraca, tu vai ter que botar um monte não. Filho da mãe. Ai, o dia. Que merda, vai cagar. Vou fazer um negócio. Caramba, mano. Mano, eu não tô gostando disso daqui, mano. Nem eu. Nem eu. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Manda um último. Fica bem, galera. Tá bom. Caraca, eu vou explodir isso daqui, mano. Epa. 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 Menino. Menino. Ele tá soltando flecha de fogo. Eu soltei o flecha aqui. Matei ele com uma palmada. Foi engraçado. Dá pra saber sobre isso. Foi engraçado. Mãe, você tá muito boa. Bate. 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 Mãe, você tá muito boa. Mãe, você tá muito boa, ó. Eu já tô fazendo isso. Eu não consegui passar até o cano do meu. Comercial. Ser me, você tá muito boa. Mãe, eu tô causando sample. Excuse me. Com o�que. Algumas falam. Eu não. Não, calma. Não, calma. Eu ia mandar cristão. Agora é o que tá aqui Meu melhor, Tiano O que foi? O que foi aí? Vai dar ruim Mano, o passeio O que foi do Thiago? Cuidado ainda Ai, eu te dei um só Eu posso passar Não, eu tô vindo, eu não ia cozinhar Não, eu vou correr e abrir Cuidado Thiago Calma, calma, não me bate Mano, você vai nemora mil ondas Ordem Caraca, te bloco O Thiago está lá embaixo Ali, olha o bloco do Thiago Olha o que eu tô vendo Né? Neste é um bloco do Thiago Nossa, Tiano A gente tem um bloco do Thiago E o que eu tô vendo? Aqui, olha o que eu vou passar É um bloco do Thiago Aí, tá na água Não, eu tô vendo Não, eu tô vendo E vou aí Tchau galera do vídeo, se inscreve no meu canal Não se inscreve no canal do Tiogo E nem no Ronald, tchau